Música E ae galinha, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vamos olhar nessa vídeo, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de MCPE E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o download do Block Launcher 0.13 E sim, já saiu aí o novo Block Launcher, tá? Em alguns aparelhos ainda não tá funcionando, tá dando erro Mas se der erro no de vocês, espera aí, vai dar uma atualizada E quando atualizar aqui, eu atualizo o link Ou eu aviso ou faço outro vídeo avisando, não sei, tá? Mas tá o link pra nós na descrição do vídeo, baixa aí E é nóis, valeu, falou aí, põe, se inscreve no canal e falou!